Oitinha, uma copa, uma copa Parecendo um Dinis Brau que coisa Vem um desenho, desenho com dois desenhos Desenho com dois cara Assim não dá não Tá mandando hein Pede uma aba A aba, a aba A aba Só li um note Vou lê sem partir Só li um note Só li um note Vou lê sem partir Só li um note Vou lê sem partir O que? Não oh Fica O que? O que não é? Estuvindo